Olá, minha amiga, meu amigo, hora do nosso encontro neste 29 de outubro, que é uma terça-feira, é o Dia Nacional do Livro, porque lembra o dia em que foi inaugurada a Biblioteca Nacional, em 1810, João VI, príncipe regente, havia transportado a sede do reino para o Brasil, para o Rio de Janeiro, e a sede do reino tem que ter uma biblioteca. Foi lá que começou a importância do livro. A importância do livro, eu não consigo me livrar dessa importância sobre todo e qualquer outro meio de informação, porque, digamos, televisão, a televisão já traz tudo pronto, há cores, inclusive, você não precisa pensar, o livro não, o livro faz pensar, o livro a gente imagina o que está lendo, imagina os rostos, os locais, as situações. O livro é um exercício para o cérebro muito bom, que evita certas doenças da idade, por exemplo. E hoje também é o dia em que, 29 de outubro de 1945, acabou a ditadura Vargas. Vargas é derrubado, Getúlio Vargas. Estava no poder na crista da Revolução de 30, que não aceitou o resultado eleitoral, derrubou o presidente Washington Luiz. Agora foi a vez de Getúlio ser derrubado, porque as tropas brasileiras foram dar o sangue na Itália para combater dois ditadores, Mussolini e Hitler, aí voltam e encontram um ditador no seu país. Ele foi derrubado, não tinha Congresso Nacional, não tinha presidente do Congresso para assumir o governo, quem assumiu foi o presidente do Judiciário. Presidente Supremo José Linhares, um cearese, o pessoal comenta que ele aproveitou, todo mundo que tinha sobrenome Linhares foi nomeado para alguma coisa no país. Depois fizeram a eleição e foi eleito presidente da República o ministro da Guerra do Getúlio, Eurico Gaspar Dutra. O país sempre foi assim. Então vamos em frente, não esqueça de se inscrever e ao final de deixar o gostei ou não gostei. Eu falei ontem e escrevi no artigo que saiu nos jornais que a direita, o centro-direita, sendo muito mais forte que a esquerda, como mostrou essa eleição, pode chegar em 2026 rachada e a esquerda vai fazer força para rachar bastante. divide et impera, que os romanos usavam muito, dividiam seus adversários e aí era mais fácil de derrotá-los. E cito o exemplo de Goiânia, a briga de Caiado e Gustavo Geyer, que chegou a chamar Caiado de canalha, aí Caiado, por sua vez, responde, Bolsonaro entra, entra também a Michele Bolsonaro, falando de Caiado. É um racha. São dois de direita. Ou todos os envolvidos são de direita. Não dá nem para dizer que são de centro. E aí é um racha importante. Seria muito nocivo se não tivesse um racha ainda maior na esquerda e no próprio PT. Um racha que já vinha se mostrando. Em relação a Maduro, Gleisi, presidente do PT, tinha uma posição e Lula anunciava outra posição, queria ver as atas. Não reconhecia a vitória de Maduro, a não ser vendo as atas, que Maduro não mostrou até hoje. E Gleisi reconheceu duas vezes. Uma no primeiro dia depois da eleição e outra a bordo de uma nota do Foro de São Paulo. Já começou por aí. Agora, o ministro da política, da articulação política, ministro Alexandre Padilha, tem uma reunião de avaliação com o presidente Lula, sai da reunião e dá uma declaração dizendo que tem que ir aprofundar bastante, saber por que esse mau desempenho do PT nas urnas e que o PT está no Z4 ainda. Não saiu do Z4. Até fui pesquisar porque eu não sabia o que era isso. Para quem não souber também como eu, né? São os três últimos, os quatro últimos colocados do Campeonato de Futebol Nacional, lá em Brasileirão, que vão para uma zona de rebaixamento. Gleisi ficou muito irritada, respondeu a Alexandre Padilha no mesmo nível público em que ele disse isso. Disse isso numa entrevista coletiva. Aí ela respondeu na rede social, dizendo que ele, em outras palavras, que ele vai cuidar do seu trabalho que está mal feito, que teve consequências na eleição, que vai fazer a sua articulação política. E na reunião da cúpula do partido, também houve essa insatisfação com a equipe do Palácio do Planalto. Um racha pesado no topo do PT. Bom, e tem outra coisa. Consequências já da eleição de São Paulo. Quem ganhou, o partido que ganhou foi o MDB. O prefeito Nunes é do MDB. O vice dele é do PL. Mas aí saiu uma entrevista do presidente de honra do MDB, ex-presidente da República, Michel Temer, na Folha de São Paulo. E no mesmo dia, uma entrevista do vencedor Nunes no Estadão. E vejam só o que os dois disseram. Afastamento do MDB de Lula. Nada de apoio a Lula. Principalmente se Lula for candidato à reeleição. O Michel Temer, perguntado pela Folha de São Paulo, se Lula tem projeto de governo, ele respondeu, não saberia dizer. Há um esforço para reduzir a inflação. Aquela coisa de dizer assim, ele é muito esforçado. Não consegue. Mas ainda é improdutivo. Ele disse em outras palavras, ele é um jurista, professor, em vez de dizer, ele é esforçado, mas não conseguiu. Tem boa vontade, mas não há execução. E vejo muita divergência dentro do governo. Depois ele disse, há uma sensação de ausência de planejamento. Vejam só, a ministra do planejamento, Simone Tebbet, é do partido dele, MDB. Ou seja, ela não está conseguindo fazer nada. É a tal divergência. Ela quer cortar gastos. Anunciou, falou, fica só na propaganda. Há a sensação de ausência de planejamento. Ele está se referindo ao ministério que está ocupado pela candidata do partido dele à presidência da república na última eleição. O que traz incertezas. Falta meta clara e rumo definido. Ou seja, está sem rumo o governo. Falta, por exemplo, uma reforma administrativa. Ele lembra que ele fez algumas reformas e fez reformas importantes, sim, no interregno Temer. Não pode aumentar gastos. Está defendendo posições da Tebbet. E, no fim, agradeceu a Tarcísio, o governador Tarcísio, a vitória em São Paulo. No Estadão, o reeleito do MDB, o Nunes, disse que o partido tem que ficar fora de Lula. E ele apoia Tarcísio ou Bolsonaro para presidente. Ele diz assim, olha, ficaram me batendo. O PT e Lula estavam contra mim. Não tem sentido apoiá-los. Só para lembrar, Lula tem três ministros do MDB. Além da Simone Tebbet, o filho do Renan Calheiros e o filho do Jader Barbádio. Vejam só palavras do Nunes. A mulher do presidente Lula fez um vídeo fake para atacar a mim e a minha esposa na véspera. Isso ele não esquece. Levou o desespero a nível de baixaria. Chamou de baixaria a fala de Janja. Ela também gravou para Maria do Rosário, lá em Porto Alegre, contra o candidato do MDB, a reeleição, o Sebastião Melo. Nos dois casos deu o mesmo resultado. Derrota. Inclusive com percentuais parecidos. Sebastião Melo já declarou lá em Porto Alegre que não quer saber do MDB com Lula. Então, inclusive nessa entrevista do Nunes, ele se mostra magoado com a Simone Tebbet, embora seja do partido dele. Diz que ela entrou no governo sem sequer avisá-lo, mesmo sabendo que ela teve mais votos do que no estado dela lá em São Paulo. Pois é, são preparações para 2026. Ronaldo Caiado já disse hoje que é candidato à presidência da República em 2006. Bolsonaro disse, por sua vez, que Caiado, quando sofre uma contrariedade, já acha que é inimigo. Não é a primeira vez que os dois se bicam. Bom, e o presidente Lula, ele cancelou mais uma viagem hoje, é a quarta. O primeiro cancelamento foi para os BRICS, em Kazan, na Rússia. O segundo cancelamento foi para São Paulo para votar e dar apoio ao Boulos. O terceiro foi na viagem que seria hoje para Cali, Colômbia, que é uma reunião lá sobre a natureza. E agora anunciou o quarto cancelamento, ele não vai ao Agerbaizão, em Baku, capital do Agerbaizão. Aquela cidade rica em petróleo que foi tão bombardeada na Segunda Guerra Mundial, pelos aliados. Porque de lá saiu o petróleo para o Hitler. E não vai, já indicou Alckmin para representar o Brasil. Pois é, significa que ele está fazendo exames com uma frequência muito, muito grande, muito próxima. Significa que ainda não há horizonte limpo, segundo os médicos, sobre o hematoma intradural, intracraniano, entre o cérebro e o osso da caixa craniana. Bom, enquanto isso, o Brasil, pelo seu chanceler Mauro Vieira, lá na ONU, mais defesa de Cuba criticando os Estados Unidos como se fosse responsável pelas tragédias cubanas que se devem ao regime que é aplicado lá. Uma ditadura socialista, comunista, marxista. Não consegue funcionar. Não funcionou na União Soviética. E está falando na ONU, defendendo Cuba e criticando os Estados Unidos. E na comissão de defesa da Câmara, o chanceler de facto, Celso Amorim, mostrando, revelando que todas essas coisas do Maduro e tal, parece que também é um meio que uma camuflagem, uma festa, porque ele está dizendo que o Brasil vai continuar insistindo em ser o interlocutor de Maduro e da Venezuela. Eu já contei para vocês. Pouca gente sabe. Essa é uma missão que Lula, antes de tomar posse a primeira vez, recebeu de Bush, de George W. Bush. Eu vou invadir o Iraque, você não se meta, mas eu não me meto com Chávez, você cuida dele. Está lá atrás essa missão. E só para terminar e não deixar vocês sem falar sobre o assunto, o presidente da Câmara, Arthur Lira, interrompeu o que seria uma votação de hoje na Comissão de Constituição e Justiça sobre a PEC da anistia do 8 de janeiro. Alegando que é muito ampla a proposta, teria que ir em várias comissões, dependendo dos temas abordados lá nessa proposta de emenda à Constituição, e que deveria primeiro começar por uma comissão especial. Sempre há uma comissão especial para a proposta de emenda à Constituição, mas é mais lógico que comece pela Comissão de Constituição e Justiça para saber se a proposta é constitucional. Agora, aí teria que criar uma comissão especial de 34 integrantes, que ainda vão ser nomeados, ainda haverá um prazo de sessões, parece que são 40 sessões, quer dizer, retarda a tramitação desse projeto de anistia. Já o presidente do Senado, perguntado a respeito, ele está em Londres, em mais um evento da LIDE, que é presidida por João Dória Neto, declarou que o Senado não tem nada sobre isso, não está tratando desse assunto anistia para o 8 de janeiro. De Brasília, Alexandre Garcia. Obrigado. 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 Obrigado.